O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas. O 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei decretou a existência de sete feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. As comemorações da independência no Brasil acontecem, sobretudo, nas grandes cidades do Brasil e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. A nossa equipe esteve acompanhando o desfile cívico que aconteceu hoje pela manhã, no dia 7 de setembro, na Avenida Rio Branco. Na avenida esteve presente o grupo de escoteiros Gaviões do Norte, também Clube dos Desbravadores, que também faz parte Águia do Marajó, Aventureiros e Estrela da Manhã, Bombeiro Civil Guarda Municipal Tiro de Guerra Bombeiro Militar E finalizando a Polícia Militar Várias autoridades estiveram presentes nesse dia especial e nesse desfile tradicional. Em São Sebastião da Boa Vista, mais uma vez, senhoras e senhores... Tudo bom, sombrio, quando foi criada por vossa vice-meira, Edvalu, a agência central, sediado em pé. A partir de então, a vossa polícia militar foi fortalecida por todo o Marajó, para implementação de diversas modalidades do vice-meira, pelas ruas e rios, atuando junto à sociedade no combate à criminalidade e dentro das escolas do combate à... O terceiro que nos tomou comandado foi o primeiro comandante, que é o Felipe López. É composto por 27 policiais militares do 9º Batalhão e da Polícia Militar. Todos são especializados em atuais situações de crise e ocorrência de alta supraticidade. E aí Legenda Adriana Zanotto